Quero Sentir De Tal Maneira Que Eu Te Sinta Emaranhada Nos Meus Braços Como A Serpente Que Se Enrosca Na Madeira Quero Sentir-Te Arquejante De Desejo Toda Ternura No Delírio Do Calor Tocar Teus Lábios Com Os Meus Num Longo Beijo E Eternizar O Nosso Grande Amor Quando De Ti Me Afastei Hoje Faz Um Mês Juro Não Imaginei Quanto Ia Sofrer Uma Intriga Qualquer Uma Duvida Talvez Fez-Me Pensar Trinta Dias E Podia Te Esquecer Ai Mas Agora Que Estás Novamente Em Meus Braços Quero Pedir Teu Perdão Se Acaso Te Ofendi E Dar-Te Um Milhão De Beijos E Outros Tantos Abraços Recuperar Num Só Dia Trinta Dias De Amor Que Perdi Que Perdi Um Que Perdi Deci Obrigado.